OUÇA AGORA, NA RÁDIO LEGAL, ALGUNS MINUTOS COM ULICES GALETTI OBEDIÊNCIA OU REBELDIA De Max Geninger Toda empresa tem aquele grupinho de funcionários, contestadores e meio voluntários. Eles parecem nunca estar satisfeitos com nada. Vivem criticando decisões que a diretoria toma, gostariam que não houvesse tanta burocracia e principalmente querem ter liberdade para pensar. De modo geral, as empresas rotulam pessoas assim com palavras pouco elogiosas, desestabilizadoras do ambiente de trabalho ou simplesmente terroristas. No início da minha carreira, tinha mais ou menos esse perfil. Aos 18 anos, trabalhava em uma fábrica e certo dia a direção decretou que todo mundo teria que passar a usar jalecos de cor cinza. A hierarquia seria diferenciada pela cor da gola dos jalecos. Chefes teriam gola azul, supervisores gola verde e assim por diante, até que os mais humildes que teriam gola cor de abóbora. Bastou uma semana para que a nova moda virasse um festival de vaidades e os mais humildes fossem apelidados de abobrinhas. Como representante da classe dos abobrinhas, pendurei no quadro de avisos da fábrica um papel com a seguinte frase Se a cor do colarinho fosse sinal de prestígio, o palhaço seria dono do circo. Tomei a minha primeira advertência por escrito, que está guardada com carinho até hoje. Muitos anos depois, aquela empresa fez uma festa para comemorar seus 50 anos de existência e vários ex-funcionários foram convidados, inclusive eu. Para minha surpresa, recebi uma homenagem. Fiquei ainda mais surpreso quando descobri que outras pessoas que haviam sido homenajadas eram exatamente aquelas que a empresa não via com bons olhos em tempos passados. Os terroristas, que estavam sempre ameaçados de ir para a rua, se não se comportassem. Agora, essa gente era classificada como criativa e inovadora. Então, se alguém aí está na marca do pênalti porque vive dizendo o que pensa dentro da empresa, tudo é uma simples questão de escolha, estabilidade hoje ou felicidade amanhã. Porque o presente só premia os obedientes, mas o futuro será sempre grato aos rebeldes. Então, se alguém aí está na marca do pênalti, mas o futuro será sempre grato aos rebeldes. Então, se alguém aí está na marca do pênalti, mas o futuro será sempre grato aos rebeldes. Então, se alguém aí está na marca do pênalti, mas o futuro será sempre grato aos rebeldes.